Música A vista é a porra de longe mano, que covardia Música Música Gostava do cig papo da minha câmera em dois anos 30 É, se não pôr anda, se não pôr anda, se não pôr anda, a vinha para o rádio e longe Parceiro fique em pé Aê! Prazer, aê! Prazer é o belo, prazer é o tempo Ale, prazer é o tempo! Aê! Prazer é o tempo, prazer é o tempo Que isso, tá lindo demais isso aqui Tá massa Só mulheres gostosas Agora tem um porém Já me segue no Instagram, né? Arruba o correto oficial Vocês sabem que eu tô um pouco debilitado Com a enfermidade navirosa Então preciso mais do que nunca de vocês hoje aqui Eu quero a voz de vocês também Cantando bem alto comigo, beleza? Então mais alto que você puder Escuta o poeta Por favor Só porque tu é fininha Já que eu não vejo nada O vento vai cantar O vento vai cantar Vem por oeta que o me desculpa Já se vou naquilo Ai, grana Sabe o poragada Sabe o poragada Sabe o poragada Ai, grana Sabe o poragada Sabe o poragada Não precisa que o é o não Ai, grana Aplausos